No Ceará, quatro empresários são presos em uma operação do Ministério Público e da Polícia Federal. Eles são suspeitos de fraudarem o serviço de transporte escolar e locação de carros em Fortaleza, Juazeiro do Norte e outras cinco cidades. O objetivo é desarticular um grupo investigado por fraudes em serviços de transporte contratados pelas prefeituras. Foram cumpridos mandados de prisão de quatro empresários investigados pelo MPF e pela Polícia Federal. Também houve a apreensão de 17 carros de luxo que podem ter sido adquiridos com recursos ilícitos. A suspeita é de que os empresários estejam envolvidos em crimes como corrupção, fraude em licitação e associação criminosa. Os procuradores responsáveis pelo caso afirmam que os desvios de recursos públicos seriam ocorrido principalmente na contratação de transporte escolar e na locação de carros pelas prefeituras. As cinco principais empresas investigadas firmaram contratos com as prefeituras entre 2010 e 2015 de quase 100 milhões de reais. A principal suspeita do MPF é de que as empresas envolvidas no esquema teriam vencido licitações de forma fraudulenta e desviado parte do dinheiro em um montante que ainda está sendo apurado. Muito obrigado.